Eu não ouvi direito Chegou no verão ela só quer praia No verão ela só quer praia Não sabe se vai de biquíni ou se vai de tomara que caia Não sabe se vai de biquíni ou se vai de tomara que caia Ai, 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 tomara que caia no colo do pai Ai, 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 tomara que caia No colo do pai Ai, 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 tomara que caia No colo do pai Salve, salve família do canal Marcos B2 Eu tava sumindo pra poxa Aí hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês porque eu sumi né Todo mundo me pediu pra voltar Com os vídeos Hoje o vídeo vai ser falando sobre isso porque eu vou voltar no canal Eu tenho certeza se vocês querem realmente que eu volte Porque é muito trabalho, tá gravando sozinho Não tem ninguém pra ajudar a gravar Mas logo mais vai ter gente aí que vai aparecer aí no canal Pra gravar junto comigo E aí curtir, comentar também que eu acho necessário Então vou falar um pouco porque eu sumi né Tá trabalhando muito Eu não tenho muito tempo Só tenho tempo pra minha folga Se vocês querem que eu volte com o canal Comenta aqui agora Nos comentários aqui embaixo Tudo que eu vou fazer O nome do conteúdo é Recriando Sabe essas músicas que você escuta hoje em dia Funk e tal Não, principalmente de funk né Vou falar funk Porque eu gosto muito de funk Sei que não gostar, tudo bem Não tenho nada contra Espero que o YouTube me entenda Os pessoal também que faz essas músicas Me entendem É só criatividade minha A arte Que eu gosto de dar Ao meu tema Tá bom Barulho de avião aqui chegando Vai ser o seguinte Sabe essas músicas de ultimamente Lema funk Que não faz sucesso Que tá lá Beleza Os cara aposta Não, vamos ver se vai estourar Beleza A música é tão top Que não acaba estourando não Não sei porquê Não sei o que é que acontece Também tem uns Uns beats foda Tá ligado Foda Vou fazer recriando Vou recriar um vídeo Daquela música Que não fez sucesso De como iria ser ela Se fizesse sucesso Tá bom Eu vou pôr ela Vou cantar e tal Vou dublar Dublar não vou não né Só vou Bater a boca mesmo então Espero que vocês vão ter que Vão gostar desse tema Vou trazer com tudo O tema Espero chegar gente nova Pra gravar comigo Tenho certeza Aquela equipe que eu tinha antes Tudo pegou um rumo diferente A equipe de gravação Sabe Esses vídeos meus antigos Que vocês estão vendo aí O passinho e tal Foi muito tempo antes Eu acho que Vai fazer quase um ano Que eu não gravo vídeo Mas enfim Vou voltar com tudo Comenta todo mundo aí Comenta Duas opções Se sim ou não Comenta sim Se você quer que eu volte Comenta não Se você não quer que eu volte Não tem problema É nóis Se você não quer que eu volte